E aí galera eu falei galera mais um vídeo de Brawl Stars com vocês e hoje tô jogando Brawl Stars com o Murilo mas ele não tá de cal comigo Então a gente vai jogar aqui sem calma e é um combatezinho de bobaças Eu espero que ele tenha colocado combate eu não lembro Eu tô muito eu vou ficar muito feliz se for combate galera aí galera Combatezinho maroto aqui pra gente jogar sai daqui Galera eu upei minha Shelly ela tá muito forte Minha Shelly tá poder 8 já galera eu quero pôr ela pro poder 9 Pra ela conseguir pra eu já ir na loja comprar o poder de estrela só que eu tô com muito pouco dinheiro galera então não vai dar muito certo Ah não deu ruim galera ele é só amigo de 5 pau recabe Ai ferrou galera Ferrou muito ferrou muito ferrou muito Vai com o tiozinho ousado tava jogando um dia galera eu lembro dessa história Tava jogando com um cara aleatório tava num duo combate sem querer eu fui no duo combate aleatório que é muito ruim tá galera por sinal Que isso? E tinha um coach jogando comigo Galera ele era o coach mais ousado que eu já vi na minha vida Nossa e esse coach aí ousado não deu muito certo ser um coach ousado agora né cara Esse coach ousado se deu uma corre Corre galera, corre galera, corre galera, corre galera Ui Galera deu Galera Eu sei que o canal não tá crescendo muito É Porque eu quero que o canal cresça Então comenta o que vocês querem que eu grave Eu vou gravar Eu vou gravar Tudo que vocês pedirem galera Nos comentários É sério Eu vou gravar tudo Que vocês pedirem Tudo Tudo mesmo Não é exagero Destrói Destrói Caraca galera Já tô dando 3 mil Com a minha shell antiga Eu lembro quando eu comecei o Brasil e tal Eu era a pessoa mais noob do jogo Tá ligado? Eu era tipo Noob master Calma Meu Deus Calma Deixa aí Maria deixa aí Bota Eu tô gravando um vídeo pro meu canal Galera Aqui é pro Eu e Murilo somos muito pro Galera O nome dele é Ryan Noob Tá Mas é de qual Amigo que tem Murilo Bora galera E o pior A gente tá tipo De casal bandido no brau Quem tá jogando Como você é Murilo O nome dele é Murilo Marília É na vida real Sim Ô galera Internet tá meio ruim Vou vim pra cá Pode ficar um barulhinho maior Mas Vocês podem não me ouvir direito Mas Fazer o que Pelo menos Não vai lagar Não vou perder troféu Bom Bom Salvei o cold Mito 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 Galera Muito bom Eu salvei ele A Shelly Ia dar só aquele Very nice Ah A Shelly Nasceu de novo E aí Shellinha Shellinha Vem pra cá Vem pro fight Vem pro fight Shelly Vem pro fight Vem pro fight Shellinha 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 Pô Ai meu Deus Ai meu Deus Coat cuida Meu Deus Murilo Tem que cuidar agora Calma Chega pra cá Um cadinho Não ruxa tanto Eu lembro Quando eu tava Acho que era de Bua de Shelly Galera Não lembro É Veio uma rosa de ult Por cima de mim Mas Eu tava tipo Um monte de powercub Ih deu ruim Mui Coach Salvador Coach Salvador Da barra Só jogou na barra Só jogou na barra Meu Deus Eu tô vivo Ai eu tô muito tenso Eu não vou entrar aqui nesse mato Eu vou ficar por aqui mesmo Galera Essa partida Foi a mais Esse tá sendo mais tenso o jogo Que eu já joguei Com um amigo Não é ele não Eu não lembro Eu já joguei com vários amigos Aqui no Brawl Galera eu confesso Que eu tô ocupando muito Sem gravar Porque Esse não é um padrão Que eu faço galera Mas a maioria das vezes acontece Mas não é Porque eu quero Ah não De novo Murilo De novo Murilinho Meu Deus Eu me ferrei muito Agora galera Ai Ai Cada tiro Doi muito e pouco Galera É sacanagem É sacanagem É sacanagem Ai Quase Bem galera Segundo lugar Galera Vocês sabem Se vocês jogam Bem Brustard Se vocês jogam Brustard Na verdade Se vocês jogam combate Só Vocês já sabem Que tá um absurdo Ganhar troféu no combate Tô Tô gravando Tô gravando, galera Tô gravando Bora, galera, dar um pronto aqui Começar essa partidinha Partidinha Não sei se vocês moram na mesma cidade que eu Mas bem provável Porque, sabe Eu não sou muito famoso pra ganhar inscritos Então, acho que vocês são da mesma cidade que eu Campos dos Goitacar Se vocês forem, vocês sabem, tá um frio Meu Deus, galera Frio do Polo Norte E se vocês não são Saibam aí agora Esses dois bull aí na aleatória Então, olha Dois bull muito ousados Bora lá, galera Galerinha Bora pegar essa caixinha aqui De boa Tô de boa, tô de boa, tô de boa Essa Shelly, tipo Viu o coach, ficou assim Essa é a minha presa Viu outra Shelly Com mais barcabial Vai Tipo Deixa aquele coach ali De boa Eu Tô ligando Eu gosto de coach Meu Meu Deus Essa Shelly tomou só um Mega Fire aqui Meu Meu Deus Nossa, esse bull aí também Isso aí galera Tamo pro Tamo bom Sinceramente eu confesso Que eu não sou muito pro Só que Eu tô aprendendo a jogar Galera Eu tenho 5 mil troféus Eu achei que Nunca ia chegar tão longe Eu achei que eu ia ficar Muito tempo parado No Browse Eu ia ficar tipo Mil troféus Eu ia ficar lá até hoje Eu tava no mil troféus Pelo visto Não foi isso que aconteceu Eu tenho que correr aqui galera Porque Tô todo mundo aqui junto Então Ai meu Deus Calma Diogo Não fala nada Tem um bull e um bull Usados aqui Vem Vem bull Vem bull Vem bull Vem bull Vem bull Viu minha ult Ficou Meu Deus Dei mal Nossa Mas se esses caras Continuam arruchando assim Alguma hora Eles morrem Finge que Que ia ficar Ah Não vai funcionar Às vezes eu faço isso Finge que eu tô Ficar pro cara Vim me matar Tentar me matar Aí eu chego nele Dou só aquele Xablau No meio da cara Meu Deus Galera Murilo de coach O nome dele Não é verdadeiro O nome dele É I am noob Devia ser I am pro Opa galerinha Certeza que esse bull Tá em um desses matos Aqui Nossa Nossa Oito powercubs Aqui galera Essa rosa Esse é o primo Aí Murilo Ruxa neles E sai vivo Olha isso Olha isso Olha isso Galera Olha o bebezinho Ai 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 Rosa Tu tá ousada Né Toma um golpe Murilado Aí pra você Tomou só Evaporou essa rosa Eu evaporei uma rosa Vou botar no título Aí Nossa Falei que ele podia ruxar em todo mundo Galera Capão Nossa Galera Peita eu Peita eu Peita Murilo Você perde da hora Galera Tá muito da hora Ah não Você tá de sacanagem Meu Deus Eu não derrubei nada Foi você Galera derrubou um monte de Guaraná Como é que eu sei que a Guaraná Sentiu o cheiro do Guaraná Ô Guaraná Ô Guaraná Ô Guaraná Ô Guaraná A Shelly não tá com poder mais alto que eu Galera Ela tá tipo Com poder bem baixinho Tá ligado Ela não é uma Shelly Problema Também não é uma Shelly ruim Sabe É uma Shelly mediana É Deve ter bastante troféu Na Shelly Meu primo galera É muita sacanagem Chegou no Bo E o Bo Dele tá poder 1 Ele chegou na classe 17 Com o Bo Com o Bo Poder 1 Nossa Mas deu ruim Pra esse cara Deixar aquele Daryl ali Evaporando Essa Shelly Se ela vir Ela me mata Galera Meu Deus Essa aqui Eu acho que é segundo lugar Mais ou menos Pelo menos A gente pega Ô Quarto lugar Deu ruim Essa hein galera Meu Deus Eu perdi muito troféu Agora a pessoa Pelo menos Ficar em segundo lugar Bora lá Segundo eu já Upo pra classe 18 com a Shelly Foi mal Tudo bem cara Eu não sei se ele vai ver o vídeo Mas se ele ver Ó Tamo junto Tranquilo Só dá pronta E bora E me inscrever E me inscrever Tururu 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 Que galera Bora nessa caixinha aqui Caixinha humilde Caixinha humilde Meu Deus Tem um Leon ali Se o Murilo quer Não Murilo Aquela lá Você morreu Mas também Foi cercado Então não dava Mas Se você morrer nessa Roxane Leon Meu Deus Cara Você vai ser humilhado Pela internet toda Só tô avisando Murilo Mas bora Esse Murilo é muito bom Galera Vocês já perceberam isso Né Que é Matando aqueles caras Lá Olha Já ganha o título De Pro Aqui no canal Galera Galera Se a gente ganhar essa Vocês comentam Murilo Pro Se a gente não ganhar Vocês comentam Murilo Mediano Comenta eu também Se Não Vocês dão uma nota De 1 a 10 Pra gente Bora lá galera Meu Deus Meu Deus Murilo Corre Oco meu Oco meu Murilo Murilo Não Murilo Não Murilo Nossa Achei que era Que era ela mesmo Meu Deus galera Tomei na jabiraca Tomei na jabiraca O que é Deixa Ok galera Ah não Aí não Mari Você jogou meu casaco Na água Pou Ai 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 Segundo lugar Ok galera Tudo bem O pei De classe Com a Shelly O pano de classe Tomei de bom Olha Murilo Também tá quase O pano de classe Que em coach É galera Morilo Teve que sair Então O que é que a gente vai no solo Galera O vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem seu like Se inscreve no canal Até a próxima Tchau E Murilo Vê esse vídeo E deixa um like Se inscreve Você é um pro no Brasil Valeu Tchau